O corpo da vendedora Vanessa Rodrigues da Silva chegou no Instituto Médico Legal de Goiânia na última sexta-feira. Apesar das confirmações feitas pela família e pela polícia civil, como estava queimado, ele só vai ser liberado depois que sair o resultado dos exames oficiais. O IML informou que está analisando a arcada dentária e, se for necessário, deve fazer um exame de DNA para confirmar a identificação da vítima. Enquanto isso, a família segue angustiada, esperando o momento do enterro, que será realizado em Porangatu, região noroeste de Goiás. Eu tenho certeza que a minha família está ruim, mas eu estou destruída. A minha irmã era a felicidade que eu tinha na vida. Sabe, uma pessoa companheira para tudo, ela era minha parceira, ela era minha cúmplice, ela era minha amiga, ela era tudo para mim, a minha irmã. O corpo de Vanessa foi encontrado queimado dentro de dois sacos de lixo no quintal da fazenda do marido dela, na zona rural de Novo Planalto, a 60 quilômetros de Porangatu. Miguel Fraga é apontado pela polícia como o principal suspeito do crime. Ele chegou a ser preso durante as investigações por posse ilegal de arma de fogo. Pagou fiança, foi solto e depois saiu da cidade, antes de ter a prisão preventiva decretada pela justiça. Depois disso, Miguel Fraga não foi mais visto. No carro dele, a polícia encontrou fios de cabelo e marcas de sangue. Exames ainda vão confirmar se o material recolhido é realmente da vendedora. Este foi o último vídeo postado por Vanessa antes de desaparecer. A vendedora era uma mulher jovem, bonita e que sempre aparecia assim nas redes sociais, de bom humor. Vanessa era casada há mais de 10 anos e tinha dois filhos com Miguel Fraga. Um relacionamento, segundo a família, marcado por brigas e ameaças. Mesmo assim, ela tentava não demonstrar os problemas. Mas a situação ficou mais grave, depois que Vanessa teria presenciado o marido, molestando duas sobrinhas dela. Foi a gota d'água para que a vendedora pedisse o divórcio. Daí para frente, a vida dele só foi ficando pior, porque ela foi perdendo amor, foi tomando raiva dele, criou nojo. Aí depois que a última vez que ela pegou ele, a Lisana e a minha sobrinha, ela falou definitivamente que não queria mais. E ele não aceitou de forma nenhuma, de forma nenhuma. Ele falou, não vou separar. E muitas vezes ele ameaçava ela, que ela mesmo me contava. Vanessa Rodrigues chegou a contar para uma das irmãs que Miguel Fraga concordou em se mudar da casa onde moravam. Mas logo depois, veio uma nova briga. O marido teria voltado a bater na vendedora. Vizinhos contaram que viram a mulher pedir socorro. Eles chamam a polícia, as polícias compareceram duas vezes, e eles sabiam que estava acontecendo alguma coisa e eles não fizeram nada. A família de Vanessa segue com a certeza de que a justiça será feita e que a prisão de Miguel Fraga, o único suspeito do crime, é uma questão de tempo. Esse homem tem que ser preso, pelo amor de Deus. Se tem injustiça no mundo, se Deus existir mesmo, ele vai ser preso. Eu quero ver esse homem preso, saber que ele pegou pelo menos 20 anos, pelo que ele fez com a minha irmã. Foi muito animal ele, ele não é um ser humano, ele é um animal.